Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E hoje nós voltamos com Immortals Fenyx Rising pra continuar a aventura da Fenyx em busca do seu irmão, pra derrotar Tifão, pra salvar os deuses e as coisas aradas 4 que tá acontecendo aí, que é muito legal. Se você ainda não viu o primeiro episódio, dá uma espiada no cardzinho que tá passando aqui em cima, vai lá. Tá muito bacana, de verdade, eu gostei muito do início e agora que nós podemos finalmente poder testar o jogo inteiro, é claro que vamos até o final e na sua companhia, que é mais divertido, né? Então antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Ubisoft Brasil, que nos deu, que nos cedeu essa chave pra que pudéssemos então trazer esse conteúdo em antecipado pra vocês. Muito obrigado, Ubi! Bora lá, sem enrolação, vamos que vamos! Opa, não! Acho que tem que segurar, mano. É, tem que segurar. É, nós temos que recuperar... Eu consigo entrar aqui de novo? Tá, o oráculo, acho que não preciso falar com ele de novo. A gente tem que ir atrás daquele... Daquele loirinho lá, né? Tá ali, ó. Missão... É, visão borrada, na verdade. Recupere o jarro de Eolo na Câmara do Tártaro. Caraca, vambora. Ah, antes... Meu, deixa eu mostrar pra vocês, pessoal, quais são as recompensas, né, de Immortals Fenyx Rising na Ubisoft Connect. Eu não tinha mostrado isso ainda pra vocês, eu queria ter mostrado no primeiro vídeo, no fim, acabei não fazendo, né? E olha só, mano, que da hora! Tem o traje da Cassandra. Caraca, isso é novo, eu não tinha nem visto isso. Caraca, mano, a gente consegue... Ó, galera, dá pra gente transformar esse game, literalmente, em Assassin's Creed Odyssey, cara. Olha só, tem o traje da Cassandra, o cabelo dela, o do Alexios e a barba do Alexios. Mano, é lógico que eu quero isso aqui, velho. Nossa, é claro que eu quero isso aqui. Vamos voltar. Volta, peraí, 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 peraí. Mano, o cabelo! É claro que eu vou pegar, mano. Alexios eu não vou pegar, não, porque... Eu joguei com a Cassandra, né, mano? Ih! Ah, se a gente jogar demo... É isso, né? É, ó, complete a Click to Play demo e assine a Ubisoft Club. Pô, mano, vou ter que jogar isso aqui depois, cara. Olha esse traje, que louco. Tá, fora isso, o que que a gente tem? A gente tem recursos. É gratuito, vamos pegar, por que não? E... Ah, o que que é isso aqui? Ah, FunKit, FunKit. Tá, por enquanto é só. Beleza. Fora isso, tem a loja, né? A loja do jogo em si, mano. Então vamos dar uma olhada aqui também. Pelo jeito tem bastante coisa, mano. Eita, bigorna! Olha isso aqui, mano. Pacote de personagem do Tifão. Então dá pra gente enfrentar o Tifão. Aí, ó. Semelhante a ele. Que da hora, velho. Pô, tô aí eu gastando com roupinha aqui agora também, velho. Mano, que louco. Olha só. Não, eu não vou comprar, não. Você é louco? Vou comprar, você... Peraí, vamos lá aqui. Aí a gente tem o traje de... Orion. Bonito também. Pra caramba. O que que é isso aqui? Radis? Eita. Poseidon. Bonito também, Poseidon. Nossa, velho. Se eu tivesse grana... Nossa. Eu sou desses, mano. Eu gasto com roupinha mesmo. E Apolo. Nossa. Todos são legais, meu. Aí, armas. Caramba, velho. Olha isso aqui. Isso aqui é pra acompanhar aquele pacote do Tifão, né? Eu acho. Ah, eu acho que isso aqui é os dados do Ubisoft Connect. Mas cadê? Eu acho que vai estar disponível depois que liberar o jogo, eu acho. E os pacotes de crédito, né? Se você quiser comprar, você compra. E aí você pega as roupinhas lá. Mas, mano... Ah, não, cara. Pera aí, pera aí, Fênix. Agora, infelizmente, você já não vai estar mais desse jeitinho aí, não, velho. A gente já vai partir... Ué? Onde eu... Onde eu vi isso? Não é agora que eu consigo trocar? Será que eu tenho que avançar mais na história? É, provavelmente eu tenho que avançar mais na história pra conseguir vestir os trajes, mano. Ou ir em algum lugar específico. Mas beleza, tá comprado, né? Comprado não, né? Pegamos gratuitamente, tá com a gente. Show. Provavelmente, nossas próximas lives já vão ser com a Cassandrinha. Da hora, da hora, da hora. Vambora. Lembrando os comandos. Mano, tem alguma coisa lá em cima? Opa, quem viu a gente? Quem foi que viu? Você. Cai dentro. Fica esperto, que tem mais, né? Vem casa, errou ela. Pronto. Uma já foi. As outras lá em cima. Vamos lá. Opa, dá pra pegar, dá pra pegar. Aí, aí. Quase. Foi. Uma. Uma, duas, três. Boa, torduou, torduou, torduou. Caiu, hein, meu? Enquanto continuava sua jornada, Félix não podia deixar de imaginar se sua história seria contada entre as estrelas. Hermes sempre diz que as estrelas contam histórias, mas eu não entendo. É como se eu não soubesse ler. De certo modo, não estou surpreso. Parece que preciso decifrar isso pra conseguir o pedaço que falta da asa. Ninguém decifra as estrelas, são as estrelas que nos decifram. Foi isso que uma vidente chamada Clia me disse. Nem vou contar o que aconteceu depois, mas as estrelas brilhavam demais. Ela roubou seu dinheiro. Verdade. Mas eu a transformei em uma baga de zimbro. No final, nem foi uma noite ruim. Beleza. Tá. Vocês se lembram quando eu falei da questão de trocentos puzzles, né? Pois bem. Então, se prepara que começou. Aqui. Tá. Vamos ver como que a gente consegue encontrar as outras. O que é isso aqui? Ah, tá. Ah. Tá. Beleza. Vamos lá de novo. Olha outra ali. Peraí, peraí. Peraí. Tá. Vamos levar essa daqui primeiro. Depois a gente vem atrás da outra. Não, cara. Não, cara. Não faz isso, não. É... Aqui. Não é? Ah, não é. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Aqui. Vamos buscar aquela outra. Mano, essa foi a roupa da Cassandra, velho. A roupa da Cassandra, velho. Ah, vai ser louco. Só vou usar essa. É, aqui. Não, 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 não. Nossa, velho. O que eu tô fazendo? Não. Não. Vem cá, você. Vem cá, você. Vem cá, você. Tá, falta mais uma. E onde ela tá, será? Aqui pra dentro não tem nada. Não sobe. Não. Cara, falta só um. Será que tá lá em cima? Vamos dar uma olhada. Nada, nada. Quebra. Quebra. Ó, é um tesouro ali. Vixe aí, mano. Nossa, velho. Olha esse puzzle. Nunca mais, hein? Ah, legal. Olha aí. Ganhamos um elmo. Massa, cara. Massa. Vamos lá. Cadê minha roupinha da Cassandra? Eu quero minha roupinha. Elmo da bravura. Beleza, mano. Beleza. Mas a pergunta é... Cadê a última pedrinha? Quero? Quero. Olha aí. Show. Dê-me mais. Olha, daqui não vê nada, velho. Cadê? Não, não, não! Puta, eu achei que eu conseguia dar um... Um desse, ó. Burrão, hein, Calil? Burrão, burrão. Estátua de Hermes? É, ó. Cara, vamos dar uma olhada aqui. Não é possível, meu, que esteja tão longe as outras pedras. Ó, eu... Puta, agora nem entro aqui mais. Pô, não faz sentido, velho. Vocês concordam? Não faz sentido, mano. Cadê? A pedra não está por aqui. Pedrinha. Ah, mas jamais estaria tão longe. Não, não faz sentido, cara. Eu acho, né? Opa! Ah, não. Lá é o fogo. Ah! 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 O que é que eu vou ter que fazer? Putz! E aí amiga, como que eu vou tirar você daí? Aqui! Já deu! Tá, mas... Peraí, peraí... Show! Muito bom! Você vem aqui... E aí... Bem-vindos à Ilha Dourada. Em memória de meu maior sucesso e de meu maior fracasso. Que os deuses aceitem minha oferenda, pra que eu o veja mais uma vez. Icaro. Essas são as asas do grande Dédalo! Ele deve ter construído tudo que está aqui também. Todos os templos. Não quero nem pensar... Como seria perder um filho? O que foi? Eu não matei o Icaro. As asas do Dédalo que tinham defeito. E onde está Dédalo agora? Silêncio. Entendo. Fênix, sem dúvida, vai descobrir. Cedo ou tarde. Caramba. É... É... Tá, beleza. É... Eu faço alguma coisa com aquilo... Não, aqui não aparece nada, né? Ah, tá aqui, ó. Tá. Então, vamos lá agora. Dá pra voltar. Ainda não consigo voar, mas tudo bem. Acho que isso a gente vai conseguir depois. Se Fênix olhasse no topo da torre do observatório, seria possível ver o planetário. Planetário? O que é isso? Ah, ele retrata a órbita dos planetas e... Quer saber? Deixa pra lá. Sério? Tá pedindo pra gente ir lá em cima? Então, vamos, pô. Galera, na moral, a dublagem, né? A localização desse jogo tá do caramba, mano. Tá muito legal, velho. Porra. Ah, galera, antes que eu me esqueça, né, meu? Pô, eu não posso esquecer disso. Muito obrigado vocês que estão aqui acompanhando, tá? O Immortal Phoenix Rising pelo nosso canal. Puta merda, como eu fico feliz, velho. É... Quando eu trago, né, um jogo diferente de Assassins, a galera, na sua maioria, não aparece e tal. Pô, eu fico mó triste, mano. E vocês estão aqui, de boa, aqui comigo, vendo. Obrigado, gente. Vocês são monstros. Tá, e aí? O que eu tenho que ver? Não, não, vai. Volta lá, volta lá. Peraí, mano. Peraí, mano. Revelar. Ah, mano. Entendi, entendi, entendi. Baús, ok. Ó, legal isso, cara. Hum, isso aqui deve ser baú com armadura. Deve ser com armadura também. Caraca, velho. Dá pra gente ficar aqui, né, que é um lugar alto. Revelando todas as coisas, meu. Tá, mas ele tinha pedido pra gente vir aqui, não é? Tá, mano. Vamos lá, vai. Acho que a gente tem que voltar exatamente do ponto onde a gente começou, né, não? Tá, a gente tem que ir no tártaro, é isso? Tem que descer nas câmaras do tártaro, beleza. Deve ser aquelas que estavam lá dentro mesmo do templo, né? Se pá. É aqui mesmo, cara. Cara, é aqui mesmo. Mas ele tá aberto, ó? Não, não tá aberto. E como eu libero? Ah, tá. Peraí. Agora sim. Mais um daqueles... Como é que fala? Aqueles caminhos, né? Complicados, com puzzles, com um monte de coisinha. Beleza. Beleza. O Gigante de um Olho Sob. Não rola? Não rola? Descobrimos para onde a carga vai quando morre. Descobrimos para onde a carga vai quando morre. Tem que pegar a pedra lá, será? Não, mano. Não faz sentido. Ah, tá, 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 tá. Já entendi. Tem um símbolo no chão, mano. De pesado e leve. Deixa eu ver, ó. Cai pra cá. Aqui é leve, ó. Aí. Opa, não deu certo por quê? Ah, tá. Volta. Ah, peraí, 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 mano. Peraí, 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 peraí. Olha eu comendo bola aqui, ó. Mano, a gente tem... Habilidade, cara. Olha eu vacilando, velho. A gente tem habilidade. É... Deixa eu ver, deixa eu ver essa aqui. Aí, ó. Dá pra gente liberar as coisas, mano. Tá, isso aqui é o que a gente já tem, né? Pule para alcançar lugares do meu destino. Segure para pular mais alto. Tá, e você? Ahn... Tá, vamos... Não, isso aqui eu já tenho. Ah, não liberou não, mano. Tô viajando, não liberou nada não, cara. Das coisas que tem aqui eu já faço. É, eu já faço, mano. Tem que liberar esses caras aqui, ó. O legal é que eles batem neles mesmo, cara. Vocês perceberam? Já era. Você chegou muito longe. Mas não se preocupe. Estou indo cumprimentar você. Cola mais, Tifão. Cola mais. Cola mais. Beleza, é leve. Ele volta? Volta. A cara do Tifão. Aqui embaixo. É. Aí. Diante... E aqui. Paragam o Undo. Ele é bom para eles, cara. É isso, cara. É isso, cara. Eita, é isso mesmo Caramba E você? Você eu mando pra onde? Aqui, tá fácil Chegamos, né? Corria o sobremundo Fênix não parava de pensar nos pais Será que eles estavam seguros em Argos? Será que também foram transformados? Fênix não conseguia Que estéril! Surge um monstro imenso! Era gigantesco! Mas Fênix apenas riu Vem com a mamãe, filho da... Não! Então você quer dançar, não é? Oh, é tão bonitinho O monstro adorável era muito brincalhão E era tudo o que ela queria Para esquecer dos problemas Cara, o Tifão... O Tifão, eu... Prometeu tentando ajudar o Zeus, né? Animar o Zeus, que a história é a melhor Ah, tá bom! Faça como quiser! Só não me faça vomitar! Fênix enfrentou o monstro prontamente O monstro atacou Cara, eu não sei atirar pedras ainda Eu queria... Bom, vamos lá, vai Aê! Boa! Quase indo Estou chegando, pequenina Temos muita coisa para conversar Seja lá quem ou o que você for Eu não tenho medo Espere, quando o ladrão disse que era o jarro de Eolo Pensei que seria um jarro do Deus dos Ventos Não com o Deus dos Ventos Não acredito que uma coisinha dessas Consiga guardar o vento Tá, vamo lá Tá, vamo lá Tá, vamo lá Deu bom, né? Deu bom, né? Deu bom Encontre o estranho em cima do observatório O cara tá lá em cima Onde eu fui e não deu nada, né? Lá em cima Lá em cima Aí ele lá Você não disse que estava preparando alguma coisa? Sim, me preparando para a sua volta Está com as asas? Ah, sim Ótimo Estão meio gastas Mas pra você tá bom Como é que é? Você está com jarro, né? Prepare-se para abrir Mano Você roubou algo daquela coisa? Já falei É um probleminha Pobre garotinho de recados Você não merece a coroa que recebeu Nós vamos derrotar você, tifão Mais uma vez Caramba Boa O que era aquele monstro? Tifão Jura? Aquele tifão? Você nem faz ideia Precisamos chegar ao Salão dos Deuses Lá a gente conversa Pronta pra voar? São as asas de Dédalo Aquele Dédalo O grande inventor E daí? Então elas não funcionaram direito E mataram o filho dele Você vai ficar bem Só não voe muito perto de Hélio E nem vá ao banheiro Durante as turbulências Deve dar para você chegar à ilha Sem se acidentar Eu acho Você literalmente me roubou E agora me salva Por quê? Eu não entendi a maior parte do que o oráculo quis dizer Mas se a profecia estiver mesmo certa Salvação que vem do alto Você é a única que pode impedir tifão de reformar o mundo Nem sabemos se aquilo foi sobre mim Você fica tentando ajudar as pessoas toda hora Talvez devesse aceitar ajuda de vez em quando também Do que você está falando? Pelas moiras Como o Arauto Alado poderá prestar ajuda Se você não me deixa fazer isso? Com a ajuda do Arauto Alado Espere Arauto Alado? É, demorou pra ganhar ficha, hein? Você é... Hermes, gosto de falar meias verdades De pregar peças E de corridas longas pela praia Podemos ir agora Os outros deuses precisam de ajuda Outros... Deuses? Quer dizer As histórias são todas reais? É, eles são isso, na verdade Tem alguma coisa errada com você? Não fique aí parada De boca aberta Voe para a Ilha Dourada Encontre-me no Salão dos Deuses Estarei esperando E com isso Hermes desapareceu Fênix ficou olhando Para a estreita faixa de mar E os picos e vales Da Ilha Dourada à frente A longa jornada Até seu verdadeiro destino Estava diante de si Mano, isso era só o prólogo Isso foi só o prólogo É Como alguém demora tanto Para começar a história Odisseu já teria até voltado Para casa Ela está prestes a pular Fique quieto e escute Muito bom, cara Muito bom Tá Beleza A gente tem que ir lá Naquele observatório Caramba O mundo é muito grande Galera Saca só Quantas regiões Aparentemente Tem uma lá em cima Que está caindo uns raios Deve ser Zeus Ali onde tem chamas Mano Esse par deve ser Onde nós fizemos A Como é que fala, mano Onde nós fizemos O teste, né Do jogo Com a Ubisoft Que é a Ilha de Hefesto E pra cá Bom, sei lá Vambora Mano, que da hora Isso é muito gostoso De fazer Na moral Bom que até chegar lá Vai ter muita coisa Para fazer, ó Tem uns bichos Para enfrentar Ó 300 de crédito Mano Pera aí Será que liberou A loja? Não Eu já tenho, né Só 300 O que eu quero Não é a loja, mano É a Ubisoft Connect, cara As recompensas Não, não, não Não é desse jogo É desse jogo Aí, mano Praticamente Eu já peguei Tá ligado? Mas eu acho que É, mano Tenho quase certeza Que De duas Uma, mano Ou eu tenho que chegar Num lugar específico Ou Só vai liberar Isso No meu inventário Quando O game De fato Sair, né E tiver alguma Atualização Tal Porque essa versão Que eu tô usando É uma versão Antecipada, né Galera Então Provavelmente É isso Bom, vamos lá Pegar uns malaquinhos Aqui já no meio Do caminho Já falei E repito Mano O combate Desses jogos É uma das coisas Mais gostosas Beleza, foi Beleza, quero Vem Olha aí, mano Olha aí Essa belezinha Curti, hein Curti Beleza, mano Ali tá falando, né Das coisas Que dá pra gente Personalizar Provavelmente Naqueles baús Que nós vimos Mas De boa, mano De boa Vambora Depois a gente Sai caçando Esses baús Em específico De repente A forma majestosa De uma criatura Selvagem Chamou a atenção De Fênix Se quisesse Domar aquele Lindo animal Seria preciso Ganhar a confiança Dele Que lindo animal Por que está Sussurrando Porque eu não Quero assustá-lo O que você Andou tomando Pode dividir Comigo Mas qual Animal É esse bichinho Aqui Olá, bichinho Dá pra pular Em você Ei, como é Que eu pulo Em você Dá pra pular Dá pra andar Não É, eu acho Que eu tenho Que ter alguma Abilidade Pra domar Cavana Ou eu tenho Que chegar De mansinho Mano Oi, amiguinho Acho que tem Que chegar De mansinho Não Não Tá, beleza Vamos lá Brigar Então Que é o que a gente Gosta mais de fazer É o que tem mais gostoso Fazendo esse jogo Eita, mano Mas aqui O bicho é brabo É o urso Ixi, mano Mano Urso é brabo Urso é brabo Vaza É, mas dá pra bater Minha vida Minha vida Nossa, mano Boa Vai, 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 vai Beleza Um já foi Minha vida Minha vida Minha vida Morri Beleza 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 Cara Tem muito Bicho, mano Dois ursos E um ciclope Mano Vamos dar uma olhada Vamos ver se a gente Acha algum Opa Opa Eu quero tesouro Com armadura, cara Ali, ó Com arma Pô, bem legal assim, né, mano Já especifica certinho O que a gente quer A gente já vai atrás Sabendo que vai conseguir Aquilo que a gente quer Valhalla podia ser assim também, né Nossa, tem muitos tipos de itens diferentes Caramba, mano É quase em cima Ah, mano Vai ter coisa pra caramba Mas beleza Vamos lá Vamos pro objetivo Vocês perceberam que tem hora Que o jogo dá um lagzinho, mano Pô, isso às vezes incomoda É em algumas ações específicas, tá ligado Não tava dando isso no último vídeo Deve ser o quê? Deve estar muito quente o computador Tá ligado faz tempo, tá ligado Tá ligado faz tempo, tá ligado Beleza Ah, vamos lá, mano Vamos lá Vamos ver o que que tem Cada um deles A gente vai conseguindo Mais, né Do poder de Zeus Lá, o raio Vou fazer só mais um Pra ver Vamos lá Cara, eu me lembro Que esses com os ventos Eu penava Não Puta, deu ruim Morri Era só ter seguido Não, não lá e planar ali ó e não um galil caramba e 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 beleza cara já vi que eu vou fazer tudo cara nesse mapa já tô até vendo vou fazer 100% desse jogo meu não vai demorar ó tem outro urso nossa mano tamanho eita pega dois vai dar ruim né e e e caraca velho e e os urso mandaram para correr e vai 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 recupera estamina e 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 atropelou eu morreu você é louco verdade como é que eu faço pra jogar não tá vamo lá como é que eu faço pra mirar mano e jogar isso aqui em algum lugar aaa tem que segurar aaa mano tem que segurar velho tá explicado agora sim agora vai dar bom mano mais urso deixa o urso deixa o urso vamo pra missão puta merda eu tenho que dar volta santa mãe de deus ai mas tem um bauzinho e a gente vai pegar o bauzinho com certeza a gente vai pegar o bauzinho cadê o bau ué ué será que é caverna mano tinha um bau ai é pra baixo mesmo cara ih rapaz lalalalalalalala vem cá safado isso vai passando vai passando vixi a vida dele é enorme velho nossa 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 a vida dele é muito grande é melhor correr né é não vai dar bom não deixa o tesouro pra lá ah depois a gente vai atrás cara será que eu vou ter que subir eu acho que vou ter que subir tudo mesmo cara não tem atalho não caramba joguinho ah deve ser um atalhozinho né mas não mano não é possível puta é possível sim não vai dar não vai dar espera Dá, eu acho que dá, cara Tá chegando já De boa Achei que ia ser mais difícil Ótimo, que não foi A visão do grande salão Deixou o Fênix maravilhada Que lugar Incrível Dá pro gasto Uma reforminha cairia bem O estilo das colunas está meio manjado Nós estamos seguros aqui? Lembra que eu roubei uma coisinha do Tifão? Foi um pedacinho de nada da vista dele Para esconder este lugar do seu olhar aterrador De nada Você disse que aqui é o Salão dos Deuses É, cadê os outros deuses? Permita-me começar do início Com a mão no ombro de Fênix Hermes recontou a história de Tifão O destruidor de Deuses Tifão Filho de Gaia Era uma fera terrível e cruel Que jurou libertar os Titãs E exterminar os Deuses Ele lutou contra Zeus Pelo domínio do Universo Felizmente Tifão foi derrotado Pode ter certeza que foi E aprisionado sob uma montanha Onde não poderia fazer mal a ninguém Eu tinha que ficar em forma alguma nessa época Por milhares de anos Tifão Definou Até que Hélio foi eclipsado E estrelas ardentes caíram dos céus As estrelas derreteram as correntes de Tifão E com uma explosão de fogo e fumaça Ele irrompeu da montanha Os Deuses o enganaram e torturaram Nunca mais Jurou ele Este mundo será purgado Os Deuses vão pagar E assim Tifão partiu para se vingar Destrua o véu que sepaste da terra certificada do submundo E o Tátano caminha em meio aos Deuses Exodeiem Deforem E transformem em pó Esses Deuses falsos Reino Olimpianos Impunhem suas armas e me enfrentem Vocês subestimaram o meu poder E se entregaram à arrogância Corrente é minha perfeição inabar Alguns Deuses Alguns Deuses fugiram de medo Outros lutaram Muitos foram capturados Tifão os dilacerou Separando-os de suas essências E transformando-os de maneira irrevogável Em uma desesperada tentativa final de salvar sua terra Os Deuses convocaram os antigos heróis Os últimos guerreiros Que tinham pouco mais do que algumas gotas de sangue divino Em suas veias Fracos e egoístas Seus heróis existirão como meras sombras do que eram E serão meus servos eternos Os Deuses e os heróis tinham sido derrotados Porém, quando tudo parecia perdido Que da hora, mano E não houve todas essas lutas e derrotas E você é agora a nossa última esperança Para restaurar toda a glória desta terra E salvar o mundo do caos Tudo que temos, Fênix É você Sem querer pressionar Acho que me perdi no meio de tanta gente Aquele do cabelo espetado É você ou Tifão? Deixa pra lá Os Deuses derrotados Precisam ser reunidos com suas essências Para recuperar seus poderes E juntos vocês precisam derrotar Tifão Sinceramente, é muita coisa Quem dera meu irmão estivesse aqui Olha, garota Não sou perfeito Fui eu quem escoltou Pandora até a Terra Pelo amor de Zeus Mas eu acho Só acho que você é a heroína certa na hora certa Além do mais, você é literalmente tudo que nos resta Já que todo mundo foi derrotado Boa sorte Eu vou ficar aqui Fazendo nada Digo, começando uns preparativos Foi honesto Obrigada Eu acho Olha o bocão aberto de novo Certo O melhor ponto de partida para você É chegar ao topo das outras estátuas na Ilha Dourada Para encontrar os Deuses Desaparecidos Encontre-os E eles guiarão você até as essências roubadas Mas pensando bem Eles estão meio fora de si Então não dá pra saber Ahn... Como assim? Acho que você vai descobrir Pense, Fênix O que meu irmão faria? Ligueiram provavelmente enfrentaria Tifão sozinho Como quando derrotou a frota espartana inteira Ahn... Quem estou querendo enganar? Isso é demais pra mim Tá Então tem algumas coisas aqui em cima Aqui deve ser onde eu faço novas poções Olha lá, caldeirão de circe Use ingredientes pra poder... Pelo caldeirão Legal Pra poder fazer poções Poções Tá, então vamos pegar a vida, né mano? Ih, não tem Tá, você eu tenho Criar o número máximo Você eu não tenho Beleza Beleza Isso aqui é pra aprimorar a habilidade Pessoal Deixar você mais forte Por um tempo específico E esse aqui, ó É pra ajudar na defesa Eu comentei Sobre eles Né? Com vocês Nos vídeos de hands-on Não mudou nada Aparentemente é a mesma coisa Tá Ah, aqui que muda o visual, ó Uau É aqui que os deuses Vêm examinar os dentes? Não É aqui que arrancamos Nossa pele Para mudar de aparência Ah, mano Vamos dar uma olhada Ah, eu posso Inclusive Se eu quiser Mudar o sexo Do personagem, cara Ah Ah lá Mas eu não vou, não Dá pra colocar algumas Alguns detalhes no rosto Não Ah, peraí, cara Vamos mudar o cabelo Ah, o cabelinho da Cassandra Ainda não apareceu aqui O mais parecido é esse Mas não é Eivor Tá, hoje nós estamos usando Esse aqui Que é o do jogo mesmo, né Vamos mudar, velho Vamos mudar Esse aqui Ok, vamos salvar Beleza O cara foi apagado da história Ah, meu cabelo Ah, meu cabelo não mudou Peraí, cara Eu mudei mesmo? Não, não mudou, cara Peraí Deve ter apertado alguma coisa errada Isso Saindo É, saindo Você está saindo Ah, não Tem que salvar a mudança É aplicar É isso Ah Ah, legal Legal, legal, legal Vamos jogar umas moedinhas Pra ver Mano, é isso que eu quero Essa Nossa Essa daqui, mano Puta, é essa daqui Essa daqui É do caramba Ajuda demais E essa daqui também, velho Quero Com certeza eu quero Nossa, velho Eu preciso depois Você, mano São os melhores Esse aqui Rebenta, mano Esse aqui até que é legalzinho Você joga os carinha pra longe É bom Mas esse daqui, velho Olha só E olha esse daqui Massa Legal Agora, galera Olha só Não, peraí Olha isso aqui, velho Isso aqui é muito bom Arrebenta com a sua estamina Mas é bom É muito bom Ah, tá aqui Ah, tá aqui, galera Porque a gente precisava Daqueles raios É aqui que vocês treinam? Pelos deuses Não, eu jamais perderia Meu tempo com isso Basta usar os raios de Zeus Para fortalecer os músculos E a energia É como eu faço Tá, mano A gente pegou vários, né? Quatro, ó Conseguimos uma barrinha a mais, né? Legal 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 Conseguimos uma barrinha a mais Isso é ótimo Aqui deve ser vida Ah, estou sentindo aquele cheiro maravilhoso de novo Ambrosia é vida Você quer mais proteção? Destilhe aqui e beba Depois é só curtir a viagem Certa vez A Atena Bebeu uma ânfora inteira E destruiu toda a frota grega Logo depois de ter ficado do lado deles em batalha Foi épico Ah, desculpa Acho que só quem estava lá consegue entender Muitos parentes meus estavam Todos morreram Eu disse para Atena não fazer aquilo Mas ela me ouviu? Não Então é pra isso que serve a Ambrosia Orra Até que enfim Ah, não pode Tem mais Precisamos pegar mais que seis Ué Tá mostrando dois Ah, a gente tem Ah, tá Eu tenho dois E precisa de seis Tá, entendi 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 Essa é a forja de Hefesto? Bonitinha ela Tente não ficar empalada em nada Fênix não o escutou Uma força oculta A atraia para a forja A adamantina Que ela havia acumulado Clamava por transformação Ah, olha que legal Tá Que legal, cara Tá, isso é o que a gente conseguiu aperfeiçoar até agora Agora, ok Pegando naqueles baús, né Específicos Legal Flechas de Apolo É, aquelas que a gente usa Controlando, né Isso aqui O que é isso aqui? Essas são algumas ideias para importunar o tifão Como mortais costumam precisar de incentivos Vou pagar em eletro por cada uma que você concluir E já que eu sou o deus das mercadorias Você pode gastá-los bem aqui em, adivinha, mercadorias Uh, que criativo Ou você pode me pagar com um eletro que conseguir por aí E o incentivo não era pra mim? Sou o deus dos ganhos financeiros E esses preços? Caramba Também sou o deus dos ladrões Botas todos os defeitos O que é isso aí embaixo? Uma lista de tarefas Alguém precisa lembrar o Ares de limpar a sujeira que ele faz Já tentou tirar o sangue de um mar de sangue? É uma proeza Tá Tábua de tarefas heróicas de Hermes Avance tarefas heróicas Pra ganhar recompensas exclusivas Hum... Ah, mano Pode crer Então são aquelas... As missões semanais que nós tínhamos em Odyssey E aqui também, ó Diária Legal, legal, legal Tá E aí? Bom, eu acho que agora o mundo se abriu pra mim, né? E eu posso seguir qualquer caminho que eu quiser Deixa eu confirmar se é isso mesmo Não tem algum lance aqui de missões? Eu acho que não tem missões Olha aí Cara, é enorme Mano, é enorme Cara, tem muita coisa pra gente fazer É... Eu vou começar, meu Cadê o reino verdinho Mano, eu só tô com uma dúvida Que hora que eu encontro O... Acho que é Fósforos, né? Que é o... Opa, peraí, peraí Rastrear a missão Peraí, peraí, peraí É que apareceu ali Rastrear a missão, velho Inventário Mapa Ah, mano, é isso mesmo, ó É missão Cada uma dessas daqui é uma missão Mano, a gente tá mais próximo dessa daqui Sem dor não há beleza O Vale da Primavera Eterna Fica na parte mais linda da ilha Tá, mano Vamos lá Vamos passar daqui, então É da Afrodite É a missão da Afrodite Então, eu tava falando, cara Cadê o Fósforo? Tá ligado? A Fênix Que nos segue Eu achei que a gente já até começava com ele, meu E tamo caminhando bastante sem ele, né? Não deve tá aqui, não Ou tá Em algum lugar Se você quiser comprar, eu vendo É, mano Acho que não Acho que é avançando mais na história É, com certeza é avançando mais na história Então, o caminho que a gente vai é ali pra baixo É, ó Onde tem aquela estátua ali E já dá pra gente, talvez, liberar algumas coisas Dá uma olhada meio por cima Bem por cima Opa Tesouro Ambrosia Não sei o que que é Deve ser Puzzle Tártaro Nossa, mano Vai ter muita coisa Arma, provavelmente Cara Que delícia É isso aí Galera Nós vamos ficando por aqui Pro vídeo não estender muito, tá? E aí no próximo A gente já começa a aventura Explorando toda essa Essa ilha, né Que tem ali embaixo Pra encontrar com o Afrodite E ver qual é que é Beleza? Pessoal Muito obrigado Pela companhia de vocês até aqui Caras Não tenho palavra Pra agradecer vocês Que estão acompanhando, né Imortals Phoenix Imortals Phoenix Rising Aqui no canal Obrigado De coração Muito obrigado É um prazer Poder estar trazendo esse jogo pra vocês E mais uma vez Fica aqui meus agradecimentos A Ubisoft Brasil Que nos cedeu, né Essa chave Como eu já falei no início Pessoal Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Fiquem com Deus